A das 600 cilindradas Subindo o giro Autódromo de Interlagos, hein? Agora é outro ponto da pista Largada de Faz um oi aí Olha lá embaixo Lá é o cartódromo, gente Cartódromo Aqui é a ponte, né? Nosso trem Lá em cima, lá, é o Tiatema Aqui já é a parte de São Paulo Aqui é a corrida, pegando fogo aqui, ó A gente vai passar só uma passagem Do pessoal aqui e vou sair fora A gente vai ver só uma passagem aqui do pessoal acelerando no máximo aqui E é isso aí Valeu aí, um abraço aí, bom domingo pra todo mundo aí Diversão intensa aí Lá embaixo, o antigo prédio da Vilares, né? Que nem existe mais aqui em São Paulo Acho que faliu aí com essas políticas aí, né? Aqui onde já era testado os elevadores da Vilares Agora o pessoal passando E alguém tem que ser o último, né? E é isso aí, valeu aí Bom domingo a todos aí